A noite escura revelou, sanidade acabou Os copos na minha frente por culpa de um traidor O meu corpo se curvou, fraqueza apareceu Medi sua habilidade, tá desenlouqueceu Aquilo grudou na minha mente, eu fiquei diferente Agora minha vida se resume a poder Eu entrei pro time 7, mas me mantive a teste Eu achei que estava forte até reencontrar você A cada golpe, eu só conseguia ter um pensamento Eu não sou forte, o que foi que eu fiz durante esse tempo? Lamentos, estou perdendo meu tempo sem força ainda Eu não vou conseguir poder aqui brincando de ser ninja Naruto, eu e você não somos parecidos Você sempre foi sozinho, não sabe minha realidade Uma coisa valeu a pena, nós nos tornamos amigos Mas já é tarde, desculpa Naruto, já é muito tarde Eu entrego até meu corpo pra ter mais poder Eu farei o que for preciso pra te ver morrer Não vou morrer até minha vingança ser cumprida Eu sou Sasuke, o sobrevivente do Glaujiha Itachi, o seu erro foi não ter me matado Sua morte virou meu foco, estou preso no meu passado Não acho que vou ser salvo, só quero matar você A vingança que eu encher, eu vou fazer acontecer Três anos e cê não muda, imaturo não pode ver Se eu ganhar força eu vou entregar meu corpo com prazer Eu não te mato e por capricho de novo você apareceu Só que hoje, você vai morrer por um capricho meu Eu cortei o nosso laço e me lancei na escuridão Já tenho um laço de ódio que é feito com meu irmão Eu lembro que o seu sonho era ser Hokage no fim Porque não treina em vez de ficar correndo atrás de mim Chegou o momento Itachi, hoje você vai morrer A morte que eu tô enxergando eu vou fazer acontecer Você verá, não sou o mesmo meu querido irmão Desapareça Itachi com barulho de trovão A cada passo, encurralado achei que ia morrer A cada passo, eu treme achando que ia perder Seu corpo na minha frente só trouxe o vazio no fim Me perguntando por que você estava tão feliz Na verdade, nada disso aqui pode ser verdade Itachi não era bom, era um assassino covarde Ele tentou pegar meus olhos, ele era um traidor Eu acabei de assassinar a pessoa que mais me amou Meus olhos estavam cegados, hoje eu posso ver Eu redirecionei meu ódio, isso é por você Não vou morrer até minha vingança ser cumprida Eu sou Sasuke, o sobrevivente do Clown, Tinha Itachi, eu juro eles vão pagar bem caro Konoha virou meu foco, vingança por meu passado Não acho que você é salvo, só quero vingar você E eu juro, cada um dos culpados vai morrer Danzo, lá que já o tempo chegou Os olhos que cê roubou, hoje iria devolver Será que você lembrou do irmão que só brigou A matar quem mais amou, só pra vê-la proteger Hoje cê não escapa, corro o quanto quiser Isso não muda nada, odios essa mulher Karen não se mova, será rápido então É menos o meu irmão Uma guerra e uma escolha, Hokage contou a verdade A culpa de tudo isso é apenas dos cinco Kags Eu vou proteger Konoha, mas antes tem uma missão Nesse mundo, eu irei fazer uma revolução O Hokage que eu almejo você não sabe a metade Manteria paz pelas sombras como meu irmão Itachi Eu já cortei todos os laços pra ficar na solidão Mas o raízio sua morte é minha última missão Monanto, monanto, monanto Monshi do Koronekutai yukirimasu Por que você vai tão longe? Por que luta assim por mim? Watashi Watomotashi Eu aceito, eu perdi Yo, honey happy Mais uma vez Tamo junto Vamo lá A nossa meta só acaba no 100K Naruto, eu finalmente aceitei isso tudo Eu estarei do seu lado pra manter a paz nesse mundo Em busca de redenção A vingança já não me assombra Eu me tornei o Hokage das sombras ... ... ...